Você deve ter entrado agora nesse vídeo e estar se perguntando o que é isso. Um vídeo muito estranho com o nome 14. O que pra muitos é só um número, pra mim tem muitos significados. Hoje eu vou falar de uma das produções mais importantes atualmente na história da Tech Studios. 14. 14 acompanhava a história de 7 adolescentes que iam no acampamento de verão. E nessa saga de 4 HQs, a gente tinha tudo o que estava acontecendo pela visão do personagem Sam. Que era um cara narigudo de cabelo azul. Um cara um pouco estranho. Ao longo da história, a gente vai descobrindo mais sobre a história do 14, do serial killer. A gente descobre que o serial killer na verdade foi um pai de família que perdeu as suas filhas. E tem uma história muito doida sobre a origem do 14. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, coloca aqui nos comentários. Mas enfim, você deve estar se perguntando por que eu estou fazendo todo esse vídeo pra falar sobre 14. Bem, pra quem é bem atento aqui no canal, sabe que essa não é a primeira vez que eu estou falando sobre 14. Além do vídeo que eu falei sobre as minhas histórias em quadrinhos, que eu dediquei um tempo pra falar sobre 14. Eu também fiz uma postagem na minha aba comunidade. Foi uma das minhas primeiras postagens, inclusive. E lá eu falei que eu estava produzindo um longa-metragem, né? Um filme sobre 14. Essa história aqui, ó... História em quadrinhos que eu fiz. Ela só foi mostrada pros meus amigos e pros meus colegas de escola. Ou seja, o alcance de 14 foi assim, muito pequeno. Então, eu estava planejando fazer esse filme até pra mais pessoas conhecerem essa produção. A minha missão com esse filme não era fazer um remake das HQs. E sim, criar uma história nova. Criar um fechamento pra essa saga que eu comecei em 2021. A produção de 14 já está sendo feita desde o ano passado, né? Desde 2022. E vem sendo uma produção muito árdua, muito complicada. E, cara, muita coisa deu errado. Pra ser sincero, eu já pensei em desistir desse projeto inúmeras vezes, sabe? Mas é por conta disso que eu tô aqui. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Inclusive, uma das coisas que aconteceram foi eu simplesmente ter perdido metade do filme porque meu celular formatou sozinho. Sim, isso aconteceu. Eu não tô zoando. E, cara, é sério. Como eu falei, muitos momentos eu pensei em desistir da produção desse filme. 14 não tá sendo uma produção legal. Até pelo filme ter essa proposta mais ambiciosa. E se tudo der certo também, 14 vai ser o nosso último filme da Tech Studios. Como agora eu tô querendo ou não no ensino médio, eu tô tendo que estudar pra vestibular também. Eu vou ver se eu começo a focar mais em curta-metragens. E eu também tenho que voltar com um lobo de escola que tá abandonado. Basicamente, porque eu tô vendo através desse filme que não vai dar mais. Eu acho que... Eu acho não. Eu tenho certeza absoluta que 14 não vai mais sair do papel. E pode ser que não apenas 14, mas as nossas futuras produções também. Então, eu tô vindo aqui nesse vídeo oferecer uma oportunidade. Desde 2016, a Tech Studios vem fazendo produções de certa forma isoladas, sabe? Nós temos sim uma equipe, mas é uma equipe muito limitada. O que eu posso falar agora? Tem eu, o Denis, o Bel, o Marcelo. Não consigo lembrar de outra pessoa. Nós somos uma equipe pequena. E eu acho que os projetos estão se tornando muito maiores do que a gente pode realizar, sabe? Então, pra você que acompanha o canal há muitos anos, ou começou a acompanhar agora. E você tem um desejo de se tornar um animador, um dublador, um desenhista, talvez. Essa é a oportunidade. É até engraçado pensar porque, como 14 é a nossa última produção grande. Essa pode ser a sua primeira e única oportunidade de entrar aqui na Tech Studios. E cara, eu vou falar assim. Eu sou uma pessoa ambiciosa. Eu não tô de 2016 até aqui lutando pra fazer esse canal crescer à toa. Eu tenho um sonho de trabalhar com filmes, de criar minha própria empresa. E eu sinto que tá na hora da gente dar um passo adiante. Muito tempo eu tentei ficar fazendo coisas por conta própria, mas eu sei que sozinho eu não vou chegar lá. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui pra chamar você. Se você tem o sonho de ajudar de criar os seus próprios filmes, a Tech Studios agora tá dando uma oportunidade pra você. Atualmente, a gente tem um servidor no Discord, que eu criei, na verdade, na época da produção do filme. E eu vou colocar o link aqui na descrição, se você quiser participar. E lá a gente quer discutir ideias, trocar ideias. O roteiro do filme já tá pronto há vários meses. Então a gente já tá na etapa da animação. Ou seja, se tudo der certo, o filme vai tá pronto até o meio do ano. E assim, cara, uma oportunidade como essa não aparece toda hora. Eu digo por experiência própria. Então assim, eu espero que isso possa ajudar não só a 14, não só a Tech Studios, mas você que tem esse sonho, sabe? Então assim, a gente espera que isso dê certo. E a gente também queria desejar boas-vindas, se você quiser se jantar a nós da Tech Studios. Bom, pessoal, eu acho que é basicamente isso que eu queria passar, né? Eu falei aqui do Projeto 14. E uma coisa que eu acho que ficou um pouco em dúvida, né? Que eu falei que esse é o projeto de um filme, né? Que não vai ser uma adaptação. E sim, esse filme vai se passar 20 anos após os acontecimentos do filme. Que vai mostrar esses adolescentes aqui, já adultos, tendo que enfrentar de vez os traumas do passado. Tem uma sinopse já do filme, se eu não me engano, que eu deixei na minha aba Comunidade. Depois a gente pode até conversar mais sobre isso. E eu também queria fazer uma pergunta pra vocês. Se, tipo, vocês têm interesse em ver a história em quadrinho pronta. Eu tô pensando, tá aqui no servidor, em criar um chat exclusivo com as imagens das HQs aqui. Pra o pessoal entender mais o que a gente tá falando, né? Eu acho que é basicamente isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E a gente se vê no futuro próximo. E juntos, nós vamos voar num futuro muito próspero. Tentando bolar uma frase de efeito e fracassando miseravelmente. Exatamente. Mas é isso. Adeus, pessoa. Vejo você logo.